O ministro da saúde, Marcelo Castro, se reuniu nesta tarde com pesquisadores do Instituto Butantan para discutir o desenvolvimento de uma vacina contra o Zika vírus. O repórter Leonardo Meira tem mais informações. Olá, Leonardo. Boa noite. Boa noite, Carandina. Entre o final de outubro até o dia 9 de janeiro, já foram registrados 3.500 casos suspeitos de microcefalia causada pelo Zika vírus em todo o Brasil. O ministro da saúde esteve hoje no Butantan, como você disse, e garantiu recursos para todos os estudos necessários para combater a doença e principalmente para o desenvolvimento de uma vacina. O diretor do Butantan, Jorge Calil, chegou hoje dos Estados Unidos, onde ele fez uma visita ao Instituto Nacional de Saúde. Ele começou uma série de conversas para parcerias com laboratórios internacionais para o desenvolvimento da vacina contra o Zika vírus. E a notícia que ele deu hoje é que o caminho até essa vacina deve ser encurtado graças aos estudos que envolvem a vacina contra a dengue. Desde 2006, esses estudos começaram aqui no Butantan e geralmente uma vacina demora entre 10 e 12 anos para chegar no sistema de saúde e estar aí disponível para a população. Mas graças ao aproveitamento desses estudos da dengue, esse tempo deve ser encurtado para entre 3 e 5 anos, a metade do tempo. O Jorge Calil explicou para a gente, jornalista, que vai funcionar mais ou menos assim. O vírus atenuado da dengue vai receber os genes do Zika vírus. E esse processo, que é o mais demorado até conseguir abrandar o vírus, essa etapa vai ser pulada, vai ser encurtada. Por isso que a vacina deve ficar pronta muito antes do tempo previsto. O ministro da Saúde disse ainda que o Instituto Biomanguinhos do Rio de Janeiro já desenvolveu um teste rápido no qual a própria pessoa vai poder fazer o diagnóstico e descobrir se tem dengue, chikungunya ou o Zika vírus. O ministro não chegou a dar maiores detalhes de para qual público esse teste deve ser direcionado ou em quais unidades de saúde isso deve ser disponível. Mas é mais uma novidade nesse combate à doença, à microcefalia, que tem chegado cada vez mais a estados brasileiros. Mas sempre vale lembrar aqueles cuidados básicos contra o principal vetor dessa doença, que é o mosquito Aedes aegypti. Vale lembrar colocar sempre telas nas janelas e nas portas, usar roupas compridas, deixar bem tampadas as caixas d'água e retirar os vazios das plantas. Vale lembrar também que a vacina contra a dengue, a previsão é que ela esteja disponível no Sistema Único de Saúde em 2018, que ela já está na terceira fase agora de estudos. Carandina, voltamos com você no estúdio. Obrigado, Leonardo, pelas informações. Uma boa noite para você.